Com nove anos, isso em 1999, teve uma infecção que iniciou pelo olho, e eu sempre conto isso, pra gente ficar aqui há um tempo desde a pequena idade, né? Ele amanheceu com o olho inchado, no dia seguinte começou a mancar, porque eu servia no caminhado. E eu comecei a peregrinar, meu hospital e hospital, de clínica em clínica, teve que entrar com ele no colo, porque a maioria dos hospitais não tinha acessibilidade, e ainda hoje muitos deles não tem. Então foi o lado cruel do meu contato com a acessibilidade, diz que a gente chega numa causa ou pelo amor, ou pelo amor, né? Então, quando eu sofri a questão da acessibilidade, eu me limitava a fazer os meus projetos, a acessibilidade, não interferia em mais nada. Agora, quando eu tinha que começar a frequentar espaços públicos com o meu filho, tendo que carregar no colo, porque nenhum espaço conseguia andar em cadeira de rodas, aí eu vi que a coisa era muito séria, e graças a Deus, e eu sempre louco a Deus por conta disso, depois de quase dois meses no hospital, quando os médicos já estavam praticamente desenganando a questão do Rafael, não tinha mais cura, nós nos reunimos, caímos de joelho, nós pegamos o Rafael, eu, origem evangélica, a escola que ele estudava era católica, a irmã estava lá presente, a médica era espírita, e fizemos uma oração em tudo bem. E a partir dali o Rafael começou a apresentar sinais de melhora espantosas. A médica voltou no dia seguinte em uma radiografia, ele estava com um buraco no osso, um saco de guia, e esse buraco que era preto do tamanho do feijão, já estava do tamanho do arroz, no dia seguinte já tinha subido o buraco. Ninguém sabe explicar o que aconteceu, eu sei o que aconteceu. Eu, apesar de não frequentar a igreja, mas eu tenho um risco no meu coração, e eu sei que isso teve uma diferença enorme na vida do meu filho. Então, desde então, eu comecei a trabalhar, comecei a conhecer o Alberto Nogueira, que é essa época que eu conheço lá da Tepi Barra, do CBI, dos antigos CBI's aqui da vida, Irajá, Mauro Nardini, Instituto de Sérgio, a Paz, Senador Flaviar, mas comecei a me entrosar com todo esse pessoal, para a gente saber quais eram os nossos direitos e quais eram os nossos deveres. Na minha época, não tinha internet, não tinha nada, era um bico a bico, né? Então, são quase 12, 13 anos de luta, de militância, de atividade nessa área, e que a gente pretende, às vezes, até botar o dedo na ferida. Eu, até como integrante do Conselho Temático Doutor da FIEF, desenvolvendo as cidades, eu não posso me furtar de dizer que, apesar da boa furtada da FIEF, apesar dessa abertura, desse espaço, nós temos muita coisa que convigia ainda aqui dentro mesmo, como, por exemplo, a ausência de calçadas, como, por exemplo, o elevador, que agora, quando eu abri a porta lá embaixo, o elevador não estava no poço, estava só o poço. Estava subindo com a Nogueira, agora a Nogueira até tirou fora. Então, a gente tem que começar a fazer, porque é que nem eu sempre digo, meus amigos, principalmente os jovens, agora, como eu estava falando com o Leonardo, que chegaram ali agora, os dois donos da loja lá, que vai trabalhar com a linha especial para pessoas com deficiência, que eu falo principalmente para os jovens, você tem, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. A boa notícia é que, se você tiver sorte, você vai chegar à idade mais avançada em tempo. A má notícia é que você vai perder a mobilidade, vai perder a audição, vai perder a visão. Meu pai, hoje, está com 85 anos, está arrastando o pé, depois de uma ADC, de uma crostectomia, uma pessoa que sempre terá ativa a vida inteira. Então, gente, é para todos nós. A questão da sensibilidade, em algum momento da vida, já te pegou. Quando você era criança, você andou no carrinho de bebê, que o pai, que os pais, provavelmente, tiveram que andar na rua, porque nós não temos calçadas, finalmente estamos ganhando a luta das calçadas. As mulheres, principalmente, já estiveram grávidas, ou usam salto alto. Vocês sabem o que é andar nas calçadas de Curitiba? Eu não imagino o que seja andar nas calçadas de Curitiba. Eu, com a planta do pé no chão, já tive dificuldade. Imagina o que é andar na ponta, no pé, apoiado em um taquinho, né? Ou nós vamos ficar idosos. Quantos lugares que eu deixei, para não poder levar o Irajá, para não poder ir qualquer. Então, o Ricardo Otanoff, que é o meu pessoal lá naquele bar de Tartaruda, ali na Baxiga, ele veio no alto da quinze, foi uma indicação dele. Chegou na hora ali no banheiro, a cadeira levada não entrava no banheiro. Eu tive que levá-lo lá fora, na sargenta, para fazer a construção do leitor. Ninguém merece esse constrangimento. Eu acho que nós temos que lutar. Isso é uma luta nossa, que é de todos nós. Eu quero já aproveitar, antes que me esqueça de falar no final, que agora é um pouco melhor, já esqueceu de falar, que a 2 e 3 de dezembro, nós vamos ter um evento, na rua 15 de novembro, na Boca Maldita, onde nós vamos estar veiculando, em primeira mão, para o conhecimento e para o primeiro contato com o público, onde o público, inclusive, vai ser signatário desse documento. Estão aqui alguns integrantes, inclusive da Comissão, a Lilia, o Gilmar, o Elio, o Bill, ou quem mais que participou, o Mauro, participou desse manifesto, os indicados dos arquitetos, nós estamos há um ano elaborando um documento que vai se chamar, foi batizado, Manifesto pela Cicibilidade. Esse documento vai ser assinado por várias entidades, principalmente as representantes das pessoas com deficiência, a DFP, a DEPPAR, a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e vai ser protocolado em todos os órgãos públicos de Curitiba, em região metropolitana inicialmente, mas nós queremos ir com um espécie, o Presidente do Estado, exigindo, exigindo, não é mais pedindo, exigindo, vai estar no Ministério Público também, exigindo que se conserte os problemas de acessibilidade que existem na cidade, desde telefones, origiões, principalmente as pessoas com licença visual, vivem sofrendo acidente, tantas de concessionárias mal feitas, obras de concessionárias mal executadas, guias rebaixadas com defeito. Então, nós estamos fazendo esse documento, o documento está aberto, não é, Lila? O documento vai estar aberto ainda, e lá na 15 de novembro nós vamos estar coletando assinatura. Nós pretendemos, se Deus quiser, transformar esse documento em lei. Se nós conseguirmos coletar um milhão de assinaturas, vocês sabem que a gente pode transformar esse documento em lei. Apesar de todas as leis que nós já temos, esse documento vai ser de conhecimento público. Então, vou falar até nomes próprios que aqui eu posso falar. O IPUC vai saber do que ele vai estar sendo cobrado, que é da área dele. A URBIS, do que é da área dela. A COPEU, do que é da área dela. A SANEPAR, do que é da área dela. E todos vão estar sabendo o que é da competência de cada um. Então, vai haver uma cobrança mútua. Então, nós pretendemos que esse documento seja um documento derradeiro, em termos de resolver a questão da sensibilidade já. Bem, eu não quero mais roubar o tempo dos nossos palestrantes. Eu não sei a ordem por quem a gente deve começar nessa cerimônia, não sei se pode me informar. Começaria o doutor Ricardo? Alguém se voluntaria a conversar? Quem gostaria de conversar? Paulo, primeiro, então, o mais velho é você aqui, não é? Não, os mais experientes, não é? A gente só diz que me esqueça. Depois, vou chamar no finalzinho a Mirella, para falar sobre essa campanha, sobre o respeito às vagas de pessoas com deficiência. Não sei quantos vocês souberam o que aconteceu, o episódio que aconteceu, foi ela no estacionamento do mercado. Nós estamos pedindo apoio de todo mundo. Isso aqui eu já tenho levado para onde? Isso aqui eu já tenho no Nordeste, em Minas Gerais. Eu estou levando esses adesivos, quem quiser, vem aqui, vem pegar comigo depois. Não sei se tem mais, vai contigo, Virão. Vem. Nos ajudem nessa campanha, porque um dia vocês podem precisar. Então, passar a palavra, então, para o Manuel. Sucesso que Deus te abençoe e ilumine na tua palestra. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos e a todos. E agradecer a Deus por esse momento de estarmos aqui. Eu, na permissão deles, não quero agradecer a todos. Bom, eu sou o professor de Alicante. Eu vou ter localismo. Meu nome é Manuel Felipe Arfilo. Eu sou arquiteto e humanista. Quando essa jornada comecei aqui com o meu professor, do Ricardo Vestido, e nós tivemos um curso de policiais, um pouco. E só abrindo um parênteses aqui, porque eu tenho um pequeno testemunho, o meu testemunho com relação ao que eu estou aqui hoje. Foi um pouco diferente dele, porque eu comecei a ser especialista em arquitetura e escritalagem. Eu comecei a desenvolver projetos de clínica, de hospitais, onde comecei a ter contato com o que a porta vai ir para lá para fora, o que tem que ter espaço, o que tem que ter toda aquela mobilidade dentro do estabelecimento de escritalagem. E fui interessando por isso aí. Mas depois eu vi. Lemos na Bíblia que Deus fala que é para avá-lo em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Em segundo, Ele fala amar seu próximo como ativismo. Então, isso para mim foi muito importante. E como que eu vou aprender, como que eu vou chegar ao meu próximo, se eu não tenho amor com o meu próximo? Então, essa campanha nossa, não adianta a gente também chegar aqui e divulgar a técnica dele. Logo, quando tivermos amor com o meu próximo, dificilmente, isso daqui, a tendência que é a hora do comportamento, é a hora do comportamento, ou com a hora do que isso se realiza. Então, o último fundamental para a vida da minha vida é que isso daí, esse amor, essa inclusão que a gente tem com essas pessoas, que me levou a estar nessa jornada já há algum tempo. Então, o que acontece? eu faço as paletas na Alébrica L, é que você capacitou para fazer essas paletas. E, na realidade, o que eu faço, direcionado mais a profissionais. O cara me pediu que eu viesse a fazer aqui hoje, junto com esses mestres aqui, e o professor está ali, que vai ficar na Alébrica, com o professor. E, então, isso, graças a Deus, que eu me envolvi. Amo isso que eu faço, que eu amo demais. Me pegue, vejo as dificuldades que a gente encontra, os casos políticos, então, isso me deixa de ser civilizado igual o Ricardo que eu ponho. Bem, para começar, gostaria de fazer essa apresentação, era assim, era um pouco, deve ter, vai eu, umas duas horas, vou fazer um quadro bem, depois, só relaxar. Mas, antes de iniciar aqui, só quero fazer um, um exercício com vocês. Gostaria de pedir para vocês, fechar os olhos, imaginar vocês, numa cadeira de roda, em frente, na calçada boa, de frente ao portão da sua casa. Você imagina, com o olho fechado, quem que vocês, consegue, entrar, dentro da casa, nessa cadeira de roda, por favor, levante a mão, quem conseguir, imaginando, quem conseguiria, você não sabe, entrar no banheiro, entrar no banheiro, entrar no banheiro, acessar, aos pontos da casa, quem é que conseguiria, levantar a mão, por favor, quem conseguiria, fazer esse barato. a gente está falando de coisa séria, né? Então, a gente, como profissional, tem que começar a orientar os proprietários na hora da elaboração do projeto de arquitetura. Nós, profissionais, temos o primeiro contrato. é difícil, tá? Aí vai pegar. Isso é que nem segurança. É bom, porque dentro, é de fato tudo, acaba tudo. É lei. Então, gostaria de iniciar essa, nossa palestra. Desculpa, porque às vezes eu estou me mandando porque é a palestrinha. Qual é o nome? Possibilidade, sensibilidade, responsabilidade profissional. Mais específico, para os profissionais, os profissionais, mas o público também recebe essa informação. Só um vídeo aqui, um espelho da polícia. e aí, tá? Tá. Nós vamos fazer uma ordem de inscrição, que nós temos duas pessoas com ciência visual, por exemplo. Então, esse vídeo é exatamente da campanha, né, dessa vaga, não é só nem por um minuto. A vida é cheia de obstáculos. Dá pra você começar de novo? Você vai colocar... vou também nisso? Ele começa a aparecer numa placa da área do Star de Curitiba, onde ele faz... onde ele tem a logomarca do símbolo, né, da pessoa com deficiência, dizendo que poderia uma vaga para a pessoa com deficiência. Depois aparece uma cadeira de rodas parada na vaga de um carro convencional. Aí chega um carro que tenta parar na vaga, tem a cadeira de rodas, tá, né, pode continuar. Então, não... Vem um outro carro, desce com a pessoa do carro, tem um guinito embalado atrás da cadeira, aí vem um outro carro que tenta parar da ré, vai embora, uma pessoa se relaxa, olha de pé, que várias pessoas estão passando pelo estacionamento, olhando as cadeiras de rodas, estacionadas na vaga de carros convencionais. Tá sendo filmado sem conhecimento das pessoas, tá sendo filmado de longe. De repente uma pessoa para o carro, desce, tira a cadeira de rodas, sai desfavejando, fazendo gestos bruscos. E provavelmente deve ser a mesma pessoa, né Mirella, porque corresponde a descrição da Mirella, da pessoa que quase agrediu ao estacionamento, e ela tenta parar o carro e não consegue parar o carro na vaga. Além de tudo, mostra que é uma tremenda barbeira, né. Então, além de mal educada, é barbeira. Aí tá escrito ali, dá uma pausa aí. Peguei o carrinho, opa. Cadê o barco? Isso aqui é ser fácil. Aí vai passar de novo o filme inteiro, pra ele poder chegar no último quarto do outro. Não, não tem nada, não tem nada.